Fala galera, meu nome é Matheus Castiglione e nesse vídeo a gente vai ver como que a gente pode estar trabalhando com Web Components. Então pra isso, vou vir na área de trabalho da minha máquina e vou criar uma nova pasta, então em cardir, um vídeo Web Components, vou entrar nessa pasta e vou abrir ela no VS Code. Aqui eu vou jogar o VS Code na esquerda e vou abrir uma janela do Chrome e jogar ele na esquerda, quer dizer, e o VS Code na direita. Então o Chrome na esquerda, o VS Code na direita. Beleza, então aqui eu vou começar criando um index.html. Que vai ser um html normal, deixa eu dar um zoom aqui. Beleza, então tá lá. E aí o que a gente quer fazer aqui? Eu só vou subir um servidor local na minha máquina, então Live Server. Show de bola. Se a gente vier aqui e colocar um h1, então é um vídeo Web Components. E vou trocar até meu título aqui. Vídeo Web Components. E eu vou salvar. Não sei por que que tá vermelho no VS Code, acho que ele tá maluco, mas tudo bem. Então veja que ele mostrou aqui na barra pra gente, vídeo Web Components. Só que o que é Web Components? Pra que que serve? Pra que que a gente usa? Então repara que aqui pra adquirir um título, deixa eu só fechar e abrir de novo o meu arquivo, eu acho que ele tá bugado. A gente utilizou a tag h1. Então se eu quiser colocar um parágrafo, eu venho aqui e coloco algum parágrafo. Se eu quiser colocar um botão, por aqui meu botão. E por aí vai. Então veja que a gente tá utilizando tags conhecidas do html. Tags que o navegador, que o browser entende. Mas imagina que a gente quer fazer o seguinte agora, ó. Quero arrancar tudo isso aqui. Eu quero fazer o seguinte, ó. A meu... Vou colocar aqui my title. E aqui eu quero passar pra ele assim, ó. Title. Eu vou colocar web components. Um, dois, três. Imagina que eu quero fazer alguma coisa parecida com isso. Dessa maneira, se a gente olhar o nosso html, ó. Vamos pegar aqui o html. Então veja que ele logo tá aqui, ó. My title, tal. Só que o browser não sabe o que fazer com ele. Porque o navegador não entende esse my title. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe como lidar com isso. Porque ele não conhece. Então basicamente, nesses momentos que a gente começa a trabalhar com web components. Então resumindo, web components nada mais são do que tags customizados que a gente cria, que a gente ensina o browser como lidar com elas. É claro que de uma maneira bem resumida, bem simplista. E de grosso modo. Mas como que a gente pode começar a trabalhar com elas? Então eu vou criar aqui, ó. Um index.js. E aqui deixa eu fechar isso aqui. E aqui no html eu vou importar esse cara. Então ponto barra index.js. Aqui se eu der um console.log. Então console.log.webcomponents. E eu vou abrir o console. Veja que aqui no meu console, ó. Vou dar um zoom aqui. Veja que aqui no console ele imprimiu web components. Então, beleza. Então, mas como que a gente pode começar a trabalhar com web components? Tem N maneiras de fazer isso. A primeira que eu vou mostrar aqui é talvez a mais simples. Não sei. Mas a gente pode criar uma classe. Que eu vou chamar aqui de myTitle. E aqui embaixo. E vou fazer essa classe estender. Então, extends de html element. Porque a gente quer criar um elemento html. Então a gente tem que falar para o navegador. Que agora essa classe, ela corresponde a uma tag customizada. Para isso a gente vem aqui e coloca um customElements.define. O primeiro parâmetro. A gente passa o nome da tag. Então eu vou colocar aqui myTitle. Que é o nome que a gente colocou aqui, ó. MyTitle. E para o segundo parâmetro a gente pode passar uma função construtora, um objeto, várias coisas. Mas nesse exemplo eu vou passar a nossa classe myTitle. Beleza. Show de bola. Então se eu salvar. Veja que não deu erro nenhum. Mas também não renderizou nada na tela. Para isso eu vou vir aqui e vou criar uma função chamada connectedCallback. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar um shadow root. Então vou colocar aqui shadow. Vai ser igual a disk.attach.shadow. O modo aqui eu vou colocar como open. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar um título. Então consttitle. Que vai ser um document.createTextNode. E aqui eu vou passar meu texto. Bem de maneira fixa. Não tem problema. E aqui eu vou falar assim, ó. Shadow.appendCharger. Coloca um title. Então veja que agora aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Então veja que agora ele logou. Na onde estava myTitle. Ele colocou o meu texto. Que é o que a gente passou aqui. Só que a gente precisa pegar esse title aqui, ó. Esse atributo título. Então na hora de criar o node aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar pra ele, ó. Pega. Então disk.getAttribute. Então pega o atributo title. E vou salvar. Então vejo que agora, ó. Ele renderizou. Então a gente tem ali o nosso Web Components, que é o nosso título. Mas a gente pode fazer várias coisas. Então primeiro eu vou colocar aqui um style agora. Const style. Que é igual document.createElement. E eu vou colocar aqui assim, ó. Style. E aí eu vou falar assim, ó. Style.style.pt TextContact é igual. E aqui como um conteúdo da tag style. Eu vou passar aqui assim, ó. MyTitle. Vou falar que ele vai ter um color red. E aí aqui a gente tem que fazer algumas mudanças. Então aqui no lugar de createTextNode. Eu vou falar que aqui vai ser um createElement. Esse element vai ser um h1. Aí pro... Beleza. Cria esses dois caras. Aí pro título faz um textContent. Que vai ser igual a disk.getAttribute. Que vai ser o title. Beleza. Se eu salvar. Tá lá o nosso h1. Deixa eu tirar um pouco de zoom agora. Que eu acho que ficou muito. Beleza. Show de bola. Então agora a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa adicionar uma classe também pro title. Então title.clarelist.add. Vamos colocar aqui myTitle. E ele não aplicou o estilo ainda. Porque a gente não adicionou a nossa tag style. Então shadow.appendchild. Vamos colocar aqui style. E eu vou salvar. Então veja que agora ele aplicou. Então o nosso título. O nosso h1.webcomponents ficou com a cor vermelha. Assim como a gente definiu aqui. Então vamos dar uma olhada aqui. O que a gente fez. A primeira coisa que a gente fez. A gente criou uma classe. Tá. Então essa classe a gente estendeu ela de html. Ele escreveu essa função. ConnectedCallback. Essa função aqui. ConnectedCallback. Ela vai ser chamada. Depois que o elemento. Ele é adicionado. Na página. Então depois que a gente tem. O nosso myTitle definido. Que ele é atachado na página. Ela vai invocar essa função. Tá. Diferente do construtor. Que o construtor vai ser invocado. Quando o elemento. Quando a classe aqui. MyTitle. Ela é instanciada. Ela é criada. Aí a gente fez um dis.atach.shadow. E passou para ele o mode open. E esse mode open. A gente definiu. Para dizer. Que os nossos elementos. Do nosso shadow. Ele pode ser acessado. Via JavaScript. De fora. Do root dele. Então não. Não é nenhum acesso interno. Ele é aberto. O JavaScript. Pode acessar ele. De forma. Normal. Depois a gente criou. Um h1. E criamos uma tag style. Então. A gente dizemos. A função. Create element. Depois. Como. Conteúdo do texto. Do título. A gente fez um dis.get. Atribute. Pegando o atributo title. Esse dis aqui. Nada mais é. Do que a tag. Do que o elemento HTML na página. Então se a gente. Dá um console.log. This. E salvar. Veja que ele logou. Aqui. Aquela tag. Que a gente definiu lá na página. Então. Tudo que a gente utiliza. Através do HTML element. Então. A get attribute. Set attribute. Todas as funções. Que a gente utiliza. Através dos elementos HTML. A gente pode utilizar. Através do this. E aí. Esse get attribute. Vai ser chamado lá. Do HTML element. Assim como a função. Atach. Shadow. Que também. É utilizada através do HTML element. Que a gente está. Herdando. Então. É uma outra classe. Que tem. Essas duas funções. Depois. A gente adicionou. Uma classe. Para o título. Que vai ser a classe. By title. E a tag style. A gente escreveu um estilo aqui. Pegando a classe title. E aplicando uma cor. Vermelha no texto dela. Depois a gente adicionou. A tag style. No nosso shadow. E adicionamos o title. No nosso shadow. Então se a gente inspecionar a página. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Veja que aqui. A gente tinha no my title. Que é o nosso web component. Aí dentro dele. A gente tem o nosso shadow root. Então a gente está utilizando o shadow DOM. Aqui. Então esse shadow root. É nada mais é do que o shadow DOM. Então a gente adicionou. Dois caras. A tag style. Está aqui. E o h1. Também está aqui. Lembrando que esses estilos. Eles vão ser aplicados. Apenas dentro desse shadow root. Então se em outro lugar. Tiver my title também. Ele não vai aplicar. Esse my title. Para outro elemento. Então ele vai aplicar. Só aqui dentro. Na página. Então beleza. Com isso a gente já consegue. Trabalhar um pouco o web components. Mas será que não tem nenhum jeito. Mais simples. De a gente trabalhar. Porque aqui a gente tem que ficar. Fazendo esse shadow. Com o top end child. Tem que ficar criando essas coisas. Criando essas classes. A gente está escrevendo muito código. Bom. Agora eu vou. Essa é a maneira tradicional. Com o JavaScript puro. Sem nada. Agora eu vou fazer umas mudanças aqui. Então eu vou apagar. Esse. Index.js. Vou parar o nosso servidor aqui. E aqui agora. Eu vou começar a adicionar. Algumas coisas para o nosso projeto. Então uma delas. A gente vai adicionar o Webpack. Tá. Então aqui. Eu vou vir. Pegar um Webpack. .config.js. Para a gente não perder tempo. Configurando tudo na mão. Tudo do zero. Eu vou copiar. Um que eu tenho pronto aqui. E vou colar. Então beleza. Agora a gente tem que mudar. Também alguma estrutura. Aqui eu vou criar uma pasta public. E vou jogar o index.html. Para dentro dela. Também vou criar uma pasta. .src. Com um JavaScript. Chamado. .main.js. Perfeito. Agora a gente tem que transformar. Esse projeto aqui. No projeto de npm. Então para isso. A gente pode vir aqui. Fazer um npm. Init. .min-y. Tá. O "-y". Dá para ele fazer. Yes. Para todas as perguntas. Não tem que ficar. Respondendo uma por uma. Beleza. Agora a gente tem que fazer a instalação. De algumas bibliotecas. Então npm.i. .d. Arroba. Babbel. Então são todas essas bibliotecas aqui. Tá. Então. Vamos instalar elas. Cada uma tem a sua função. Então o Babbel.core. Para a gente utilizar. As funções core do Babbel. O Babbel. Preset.envy. Para ele adicionar. Algumas configurações. De ambientes. Códigos mais antigos. Códigos mais novos. O Babbel.loader. É um loader. Para transformar. Para que o Babbel. Transforme nossos arquivos. Transpire nossos arquivos. CSS.loader. É para ele fazer. O loader de CSS. Para a gente. E aí tem mais. Várias outras bibliotecas. Que a gente está utilizando. Tudo para fazer. Algumas configurações. No nosso projeto. Beleza. Agora aqui no index. Deixa eu ver aqui. Como está o index nosso. Eu vou tirar tudo isso aqui. Vou deixar ele. Sem nada. Deixa eu só pegar. Mais um comando. Que a gente vai ter que utilizar. Que é o start. Então aqui no nosso package. Ops. No nosso package. Eu vou tirar esse comando test. E vou adicionar o comando start. Fora isso. Tem mais. Duas bibliotecas. Que a gente precisa adicionar para o projeto. Então vamos instalar essas duas bibliotecas. Então o npm e. Haunted. E a lit. HTML. Essas duas bibliotecas. São bibliotecas que vão ajudar. A gente trabalhar com o app components. A lit. Ela é da Polymer. Então ela consegue. Tem bastante recursos. Para a gente ter que ficar. Uma maneira mais simples. Para a gente trabalhar com HTML. Fazer bind de eventos. E a Haunted. É para a gente trabalhar com os hooks do React. Dentro do start. De components. Beleza. Acho que é isso. Vamos ver se está funcionando. Fazer um npm start aqui. Se não der erro nenhum. Show de bola. Funcionou. Agora aqui. Deixa eu só. E para. Para o local host. 3340. Então beleza. Parece que está funcionando. Parece que está. Está ok. Nossas coisas. Então deixou. Deixa eu arrancar esse cara aqui. Beleza. Então nesse primeiro momento. A gente não tem nada diferente. A gente simplesmente colocou. Webpack. E não tem nada de mais. Agora aqui dentro de SRC. Eu vou começar a criar. Algumas estruturas de pastas. Então a primeira. Eu vou colocar aqui. Components. A segunda. Eu vou colocar containers. Aí dentro de containers. Eu vou criar uma pp.js. E para o pp.js. Ele vai ser o cara principal. Que vai renderizar. A nossa aplicação. Então ele vai ser um cara. Que vai renderizar. A aplicação nossa. Que vai como se fosse um container. Para isso. Eu vou vir aqui. E vou importar. Alguma coisa. Na nossa biblioteca. Lit.html. Então aqui eu vou importar. Uma função. Chamada. HTML. E aqui eu vou criar uma função app. Que nada mais é. Que nada mais é do que uma função. Que vai retornar algum código HTML. Então aqui eu vou colocar HTML. E vou colocar aqui assim. Web Components. Que ele vai colocar assim. Web Components. WC. Traço. App. E aqui vamos fechar esse cara. E vamos exportar isso como uma função. Então é algo bem similar. Que a gente está acostumado a fazer com o React. Imagina que isso aqui é um componente funcional. E aqui vai ser o JSX. Então aqui no caso. Ele vai devolver um HTML. Para a gente. Que é WC. Traço. App. Perfeito. Agora aqui no main. A gente tem que pedir para o Lint. Renderizar isso na tela para a gente. Para isso. Vamos importar aqui um cara. Do Lint novamente. Vai ser uma função. Chamada. Render. E para essa função render. A gente tem que importar. Quem a gente quer renderizar. Então vamos importar o nosso app. From. Barra containers. Barra app. E aqui embaixo a gente faz o seguinte. Render. Renderiza app. Então aqui é uma função. E para onde a gente vai renderizar ela? No document.barre. Então sempre que a gente está falando. Cara. Renderiza para a gente. A função app. Então o retorno da função app. Renderiza dentro do document.barre. Ou seja. No barre da nossa página. Então se a gente fizer um inspect aqui agora. Eita nós. Acho que eu fiz cagado aqui. Joga para cá. Beleza. Então vamos lá. Então pode ver que aqui. Ele tem o WC app agora. Então se a gente tirar esse render. Ele vai atualizar a página. E aqui não tem nada. Só tem o nosso JavaScript. Que o Webpack injetou para a gente. Mas se a gente voltar ao render. Ele está renderizando o nosso WC app. Perfeito. Acho que agora. A gente tem que começar. Criar alguns componentes para ele. Então o primeiro vai ser. De fato. Criar esse componente app. Porque até então. A gente pediu para ele renderizar. A gente fala. A gente fala. Olha. Renderiza app. Renderiza para a gente as coisas. Só que. De novo. Ele não sabe quem é o app. A gente tem que fazer. Aquele. É. Aquela definição. Daquele componente. E como que a gente pode fazer isso. Então o primeiro passo. Eu vou vir aqui na nossa app. E vou importar algumas funções. Então vou fazer o import. Novamente do lit.html. A gente vai precisar escrever. Alguns códigos HTML. Então vou fazer const. App. Não confunda esse app com container. Esse app aqui é o nosso componente app. Ele vai renderizar algum HTML. Nesse momento o HTML que ele vai renderizar. Vai ser uma. Tag main. Com uma classe. Container. E dentro dela. Vou colocar um h1. Que vai ser. Title. Tá. Por enquanto nada. Muito diferente. Aí aqui embaixo. A gente vai fazer o seguinte. Ó. Custom elements. Define. Que é o nosso. WC. Traça app. E aqui vai ser. A nossa classe. Essa função. App. Só que agora. O app. Ele é uma função. Ele não é uma classe. Não é um. Um prototype. Não é um. Já nada disso. Então a gente precisa transformar. Essa função. Num componente. É. Num componente web. Então um web component. Pra fazer isso. Eu vou importar uma outra biblioteca aqui. Deixa eu colocar a string. Certinho. Vou importar uma outra função. Da biblioteca haunted. Que é. Component. E aí. Pra ela. Vou passar. É como o segundo parâmetro. Da função define. Eu vou colocar aqui. Component. Que é uma função. Que vai receber. Uma função. Então basicamente. Agora. Ele está transformando. Essa função. Nossa app. Em um componente. E aí. Esse componente. Ele vai poder utilizar. Ciclos de vida. Vai poder utilizar. Estados. Vai poder utilizar. Algumas coisas. Que a gente vai estar. Precisando. Só que não realizou nada. Aqui no nosso. WC app. Está a mesma coisa. Não tem nada diferente. Porque a gente não carregou. Esse arquivo. Então aqui dentro de. Components. Eu vou criar um index.js. Que simplesmente vai importar. Ponto barra app. Nada mais. Do que isso. E aqui no main. Eu vou importar. Aquele index. Então vou fazer um import. Ponto barra. Components. O index aqui. Não é obrigatório. Por. Porque o node. Ele vai procurar. Um cara. Um arquivo. Chamado index.js. Para a gente. Então beleza. Desde que agora. Ele renderizou. Aqui no nosso. O meu título. Então. Exatamente. De a maneira que a gente. Pediu para ele renderizar. Então vamos aplicar. Algum estilo para ele. Para isso. Eu vou colocar aqui. A tag style. E para não ter que ficar. Escrevendo o estilo. Eu vou copiar um pronto. Que vai ser mais ou menos. Isso daqui. Se a gente salvar. Por enquanto. Nada diferente. Mas aqui dentro. A gente vai colocar. Mais dois componentes. O primeiro vai ser. Wc. Traço title. Que vai receber um título. Que eu vou colocar aqui. Vai ser. Video. Web components. Web components. Fecha. E embaixo dele. Eu vou colocar aqui um Wc. Que eu vou chamar de. Counter. Counter. Counter não. To do. Que é o famoso. To do list. Tá beleza. Tá lá o nosso. Wc title. Wc to do. Só que. De novo. O browser. Não entende. Esse title. O browser. Não conhece. Esse to do. Então a gente precisa. Criar. Um componente. Para cada um. Então aqui dentro de. Components. Vou criar um title. O ponto de s. E vou criar um. To do ponto de s. Já vou aproveitar. E importar os dois aqui. Do nosso index. Então title. E to do. Perfeito. Agora aqui no title. A gente pode começar. Fazer nele. Que é um pouco mais. Simples. Vamos importar de novo. Que é as duas bibliotecas. As duas bibliotecas. Não. Aquelas duas funções. Então. Da haunted. A gente vai importar aqui. O component. E vamos importar também. Da lit. Html. Aquela função. Html. Essas strings. Então. Doida. Beleza. Então agora. Vamos criar o nosso. Component funcional. Então const. Title. Que vai renderizar. Um html. E aqui. O que a gente quer renderizar. Aqui a gente quer renderizar. Um h1. Que vai ter a classe. Title. E esse h1. Ele tem que ter algum título. Então. Por enquanto. Eu vou pôr assim. Title. E a gente precisa definir. Esse custo elemento. Custo elements. Ponto. Define. Vou colocar aqui. Wc title. Que é o mesmo nome. Que a gente colocou lá. No nosso. No nosso app. Nosso componente app. E aqui. A gente tem que transformar. Essa função. Num componente. Então. Vamos chamar essa função. Componente. Passando. A nossa. Função. Então. Veja que ele renderizou. O título. Só que a gente quer pegar. Esse título. E. Via propriedade. Então. Em vez de a gente fazer. Aquele. Get. Attribute. Attribute. A gente simplesmente. Pode vir aqui. E aqui. A gente recebe. Um parâmetro. Props. E aí. Aqui. Como a gente está utilizando. Uma template string. Uma template string. Uma tag. Template. Literal. A gente pode vir aqui. E fazer isso aqui. Abre a chave. E aqui dentro. A gente coloca. Props. Ponto. Title. Então. Se eu salvar. Veja que ele renderizou. Video. Web Components. Então. Todo atributo. Que a gente passar. Para a nossa. Tag. WC. Title. Ele vai ser acessado. Via props. E aí. Se a gente não quiser. Ficar colocando props. Da hora. A gente pode. Desconstruir esse objeto. E deixar. Apenas o. Title. Então. Veja que ele funcionou. E aqui. Para não perder o costume. Vamos copiar o nosso. Estilo. E vamos. Salvar. Perfeito. Então. Está lá. A gente tem o nosso. Título. A gente agora. Precisa fazer. O nosso. To do. Então. De novo. Vamos começar. Importando. As nossas funções. Do. Haunted. Que é. A nossa função. Component. E vamos importar. Também. A função. HTML. From. Let. HTML. Vamos criar o nosso. To do. Então. Const. To do. Que vai ser. Algo. Uma. Função. E vamos definir. Então. Custo. Element. Define. Wc. To do. Vamos colocar aqui. Componente. E passar o nosso. To do. Para ele. Perfeito. Isso aqui. Agora. A gente precisa. Realizar. Um HTML. Um pouco mais. Robusto. Então. Para isso. Vou colocar aqui. Um return. HTML. O que a gente quer. Anderizar aqui. Primeiro. A gente quer. Anderizar. Um form. Dentro do form. A gente vai colocar. Um input. Para ele digitar. As coisas. No botão. No input. Vamos colocar um. Para adicionar. Na lista. Então. Add. Vamos passar. Uma classe. Aqui. Para esse input. Que eu vou chamar de. Input. Acho que é isso aí. Vamos colocar um max. Dentro também. Só para não ficar digitando. Muita coisa. E vamos colocar um. Type. Que vai ser. Para o nosso botão. Vamos colocar também. Uma classe. Que vai ser. E o type. Vai ser. Summit. Por padrão. O tipo do botão. É. E por padrão. O tipo do input. É text. Mas. Eu gosto. Mesmo assim. Sabendo que é padrão. Eu gosto de. Deixar. Explícito. E aqui. Vamos colocar uma lista. Que vai ser. Um L. Que vai ser. Uma classe. E vamos colocar. Um Li. Que vai ser. Minha. Talepa. Minha. Talepa. Um. E aqui. Ele vai ter uma classe. Também. Que vai ser. Item. Então. Minha. Tarefa 2. Uma. Tarefa 3. Vamos salvar. Vejo que agora. Ele está renderizando. Os nossos componentes. Então. Ele tem um input. Nesse botão. E as nossas tarefas. Então. Vamos aplicar um pouco de. Estilo. Para ele. Então. Eu tenho aqui. Pronto. Eu vou copiar. Vou colar. Esse código. Grandão. Aqui. E vou salvar. Então. Tá lá. Vejo que ele tem. Um estilo. Um pouquinho. Diferente. Nada. Nada. Muito sofisticado. Só que agora. A gente precisa salvar. O que a gente for lá no campo. Input. Digitar. Então. Por exemplo. A gente vai vir aqui. Digitar. Minha. Tarefa. Cada vez que a gente digitar. Aqui. A gente precisa pegar o valor desse campo. E salvar em algum lugar. Para depois. Quando a gente. Clicar no botão. Para a gente adicionar aqui na lista. Tá. Então. Perfeito. Eu vou apagar esses itens da lista. Deixar ela vazia por enquanto. E aí. Aqui. A gente vai começar a trabalhar com. Os hooks do React. Então. Aqui na Router. A gente pode usar um hook chamado. UseState. E aqui. A gente vai colocar. Alguns states. Então. A gente vai colocar aqui. O nosso task. E uma. Update. Vai ser igual. A useState. Passando uma string. Caso você não conheça o React Hooks. Caso você não conheça o useState. O que é? O useState. É uma função. Que vai ter a ver. Um array. Com duas posições. A primeira posição do array. É o valor. No nosso estado. Como a gente está iniciando ele. Com uma string vazia. Esse task. Vai ser uma string vazia. E a segunda posição do array. É uma função. Que vai atualizar. O nosso estado. Então. Se a gente fizer o seguinte. Update. Task. Passar. Blah. Ele vai atualizar esse estado. E agora. Essa task. Passa a ser. Igual. A. Blah. Então. É basicamente. Assim. Que. Funciona. Perfeito. Agora. A gente precisa criar uma função. Que a gente vai lidar. Com a atualização. Da tarefa. Então. Vamos criar aqui. Uma função. Então. Const. Handle. Input. Que vai receber um event. E a gente vai ver o seguinte. A. Update. Task. A gente precisa pegar o valor do input. Então. A gente pode fazer. Event. Target. Ponto. Value. Por que a gente fez. Event. Ponto. Porque quem disparou. A função. É o input. Então. Event. Ponto. Target. A gente vai pegar. Quem disparou essa função. Então. Vai ser o input. Para pegar o valor do input. A gente faz um ponto. Vale. E aí. O resultado disso. A gente faz. Chama a função. Update Task. E atualiza a nossa task. Só que aqui. Agora. A gente não pediu lugar nenhum. Para que o valor do input. Seja aquele valor. Da nossa tarefa. E quando ele mudar. Ele chama aquela função. Então. A gente precisa fazer essas coisas. O primeiro. Para mapear o valor. Eu vou colocar um ponto. E vou fazer o seguinte. Vou fazer assim. Aqui. Vou passar. Assim. E aqui. Eu vou colocar. Task. Então. Esse ponto. A gente faz. Bind. Então. Eu estou fazendo. O bind. Do valor. Com o que tiver. A nossa. Variável. Task. E para fazer. A chamada da função. A gente pode colocar. Simplesmente aqui. Arroba. Input. E para ele. A gente passa. A função que a gente quer chamar. Que vai ser. Handle. Input. Então. Eu vou salvar. Vou vir aqui. Vou digitar. Mateus. Vejo que está digitando. Para garantir. Que está funcionando. Eu vou colocar aqui. Um. H1. E o valor do H1. Vou colocar. Task. Então. Teoricamente. Que a gente digitar. No campo. Deve refletir nesse H1. Então. Mateus. Henrique. Então. Está lá. Então. O primeiro passo. A gente já conseguiu fazer. Agora. Quando a gente clicar no botão. E submeter o form. A gente precisa chamar. Uma outra função. E essa função. Ela precisa. Simplesmente. Pegar. E adicionar. As coisas. Na nossa lista. Para isso. A gente sabe que a gente tem que colocar. O arroba. E o nome do evento. Então. Summit. Que vai ser igual. A um handle. Summit. Que a gente vai. Criar. Essa função. Vamos criar aqui. A concha. Handle. Summit. Que vai receber o event. E a primeira coisa. Para não recarregar a tela. Porque é comportamento padrão. De um formulário. Quando ele é submetido. A gente faz um event. Prevent. Default. E aí. A gente vai fazer o seguinte. Se. A nossa tarefa. Ponto. Trim. For. True. Então. Ele vai pegar. A string. Task. Que vai fazer um trim. Nela. Vai arrancar todos os espaços. Que tiver no início. No fim. Se isso não for uma string vazia. Ele vai entrar no if. Porque a gente quer. Garantir. Que o usuário. Não vem aqui. E coloca um monte de espaço. Então. Isso aqui. Ele tiraria todos os espaços. Ficaria em uma string vazia. E uma string vazia. Não entra no if. Então. A gente está garantindo. Que realmente. Ele editou de fato. Algum carácter. Deixa eu arrancar esse h1. Beleza. Agora. O que a gente quer fazer. A gente quer atualizar. A nossa lista de tarefas. Então. Vamos criar um novo estado. Então. Const. Tasks. E update. Tasks. Que vai ser igual a um useState. E o valor inicial. Vai ser um array vazio. A gente quer ver o seguinte. Update. Tasks. Que vai ser igual. A um novo array. Esse novo array. Vai receber todas as tarefas. Então. Faz um ponto. Ponto task. Desconstrói todas as tarefas. Que está aqui. Para esse novo array. E aí. A gente vai adicionar. Com a nossa. Então. O valor que tiver aqui. Na tarefa. No input. Ele vai adicionar. Concatenar. Com o nosso array de tarefas. E depois. A gente vai ter que limpar o campo. Então. Task. Passa uma string vazia. Para o nosso campo. Se a gente vier aqui. Agora. E colocar assim. A minha tarefa. Vou dar um enter. Veja que ele limpou. Teoricamente. Ele fez isso aqui. Só que. Não renderizou nada. Por quê? Porque aqui no L. A gente não pediu. Para ele renderizar. As nossas tarefas. A gente simplesmente. Tem uma lista. Que deveria receber um LIs. Mas ele não está recebendo. Para isso. Vamos abrir. Vamos colocar nossos códigos de JavaScript. Então. Tasks. Map. Vou chamar aqui de T. E o retorno disso aqui. Vai ser um HTML. Onde a gente vai ter. Um L. I. L I. Não L I. L I. O filho dali. Vai ser a tarefa. Então. A string da tarefa. Vai ser o text. Contra dele. E a nossa classe. Vai ser. Item. Então. Vamos salvar. Veja que ele não renderizou nada. Nesse momento. Porque. Deixa eu fechar esse cara aqui. Ele não renderizou nada. Porque o valor inicial. Das nossas tarefas. É um Array vazio. Então. Vamos tentar adicionar. Alguma tarefa. Para ver se ele vai alterar. Esse Array. E vai mostrar alguma coisa. Então. Minha tarefa. Adicionou. Outra. Outra. Mais uma. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Então. Veja que agora. Está funcionando. O nosso. To do. To do. Então. A gente fez tudo isso. Utilizando. Web Components. Então. Vamos revisar. O que a gente viu aqui. Basicamente. A gente criou. Um componente. Tá. E esse componente. A gente definiu ele. Para ser chamado. Como. Wc to do. Esse componente. Vai renderizar um formulário. E vai renderizar. Uma lista. Onde a lista. A gente vai fazer uma interação. Sobre todos os itens. Que estão dentro. De nossa. Array tasks. O nosso Array tasks. É um Array de string. E o retorno. Desse map. A gente vai. Simplesmente. Devolver. Um HTML. Que vai ser um li. Com uma classe. E o. E a string. Da tarefa. Vai ser. O conteúdo. Dessa li. O nosso formulário. A gente tem. Um campo. Um input. E um botão. Então. O botão. Ele vai simplesmente. Um meteoform. E o input. Quando a gente. Digitar uma coisa. Input. Ele vai chamar. A função. Handle input. Que vai atualizar. O nosso. State. Task. E lá embaixo. A gente está fazendo. Um bind. Do valor do input. Referente. A tarefa. Nossa. Então. O valor. Que tiver. Aqui. Nessa variável. Vai ser. O que vai estar. De fato. Mostrando. Aqui. No nosso input. E para isso. A gente colocou. Dois hooks. Do react. Então. Essa biblioteca. Haunted. É uma biblioteca. Que a gente consegue. Trabalhar com os react hooks. Dentro de Web Components. Então. O valor inicial. Da tarefa. É uma string vazia. E o valor inicial. Das tasks. É um array vazio. Então. Quando a gente for aqui. No campo. Digitar alguma coisa. Mateus. Esse task. Agora. É igual a Mateus. Porque a gente. A cada dígito. No input. A gente chama. A função. Renda input. O input. Que atualizou. A tarefa. De acordo com o valor. Do nosso input. Se eu vier aqui. Dar um edge. Se meteu o form. Ele vai adicionar. Na nossa. Lista de tarefas. Então. Ele vem aqui. Faz o preview default. Para não recarregar a tela. Que é o comportamento padrão. Do formulário. Verifique se de fato. Foi digitada. Alguma letra. Ou número. No input. Se não está vazio. Se não está com espaços. E aí. Ele vai chamar a função. A opd de tasks. O opd de tasks. Ele vai passar. Um novo array. Que é concatenado. Com array. Atural de tarefas. Então. Todas as tarefas atuais. A gente. Joga para esse novo array. E pega. A string. Que estava no campo. Input. E também. Concatenando esse novo array. Então. A gente pegou. Todas as tarefas. Que estão aqui. E concatenou com uma nova. Uma. Nova. Então. Pega tudo isso aqui. Cria um array novo. E concatena com. Essa nova tarefa. E por último. Limpa o valor. Da state tarefa. Limpando esse valor. Ele vai fazer um bind com input. E vai deixar o input. Limpo também. Então. Com isso. A gente viu. Como criar um to do. Utilizando web components. Para esse vídeo é isso. A gente viu. Como criar web components. Utilizando. Duas bibliotecas. Que é. A haunted. E a lit. HTML. É claro. Que tem. N maneiras. De trabalhar com web components. Tem aquela. Primeira maneira. Que a gente fez. De forma nativa. Utilizando classes. Tendendo HTML. Element. Utilizando Shadow DOM. Então. N maneiras. N jeito. De trabalhar com web components. Essa não é a única maneira. Mas é a maneira. Que eu achei. Muito interessante. Então. Se você gostou. Não deixe de curtir. Dá seu like. Aí. E. Manda para a galera. Até mais. Manda para a galera.